Se você é novo no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Um pedacinho da Avenida Gerasa. Fica assim pessoal, até, tchau, com Deus. Fica assim pessoal.